Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecesse a igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Eu sou o Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato, tudo passa, não diga Ele não me matou porque tava de 4 Carmo, é um capital, mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo, o cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com calma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano que se importa, eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa Não tem mares, sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Soja, você não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assiste o todo, eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória Ah, o cara fala do Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstros E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu nada, eu tô nadando Você quer falar de corrente, de ponte a mente De que uma pelo tom tentando É que eu não tô tentando É que eu não tô ligado É que eu não tô ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É te levar meu caminho Com essa rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu quer a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até perceber o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários carregaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encorçando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube, né? Moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ó piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manuel, acaba com a sua vida Já que você vira folha Chama o casinha e enxado pela torcida Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil É difícil, irmão Cê tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É o fim negro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantigo o meu respeito Bate o palma aí, família Tá longe da herança Mano, cê não pegou essa parada Herdero, maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdero de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daia César O que é de César Estilo, acaro, boleias, rima Tá pegando, acatando Triscitando Capitando Puleco no que desejo Tá trabalhando O céu tá pensando Vem o que eu tô te pensando Fala de nação Não vou ter que explicar Usando a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu faço Chama que eu sempre vou Tô botando pra ser beat arrombado Ei Você tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca Sabe que eu Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 Eu me insisto que você mais gosta Do canal Rapaziada Tamo junto E se derrota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CH3 esqueceu do pão que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Doitado pra ser morrano Uma vez Doitado para o pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Eu não sou seu amigo Já vou ser pra PTK Que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar valendo essa equiprada É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é o replay da minha derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro É mais do que depressão Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueiras Chora na sua derrota Lá para os seus seguidores Então Volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz e incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o cabe Essa vez do seu time Vai chegar nos meus pés Com só que esse é o cristalheiro Sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba Seu time inteiro E volta Volta que meu time é outro E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Sendo que nós seja irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado Igual Buds e Grips Tudo todo dominando Todos os beats Ou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um pet Não te bota no peito Com o beat Então Seu volta pra esse beat É um beat Mas sabe que eu vou Mudar a sua vida Porque hoje Eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat No beat com o emicida Sabe que agora Eu faço beat E mando não é brancheira Fazendo em emicida Cê lembra do high shit Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora clamba Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na clamba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Cê não chora Amigão me banque E anda É que é o que? É o que? Que que acha É que quer Que é por que Que você tá rimando Falaram que o cara É tão ruim Que se torna uma batalha Ganhei até duas vezes Que eu citei os anos O que é bom? Tá? Mas você não Reparou Que resposta De bosta Tudo tá com bolsa Cheio de dinheiro Até me pisou Tira Mas só que isso é muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão Seu otário Falo que essa mina fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei Você tá falando Tô criando Juntos Agora Mano Você é uma sequela Lá de fundiário Filho de seis ela Dono desse cara Sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Que me corre na minhas artérias Você tá ligado Mano Que a dame prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser e deu Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende Como eu sei Eu sei Sei Eu sei até Que o sensei Sabe mais do que eu sei Sei Mas sabe que esse cara Agora na rima Ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua abandona De genin Se nem pro loka Então me chama de ser pai Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Que do canal Rima Sola HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sola HD Aqui Rima Sola HD